Olá, começa agora mais um Good News e dá só uma olhada no que teremos para o programa de hoje. Uma viagem pelos sítios arqueológicos de Seridó, no sertão do país. Um território com mais de 5 mil quilômetros quadrados de pura história geológica, com fósseis de animais pré-históricos enterrados desde os tempos do Homem das Cavernas, cânions que formam verdadeiros penhascos e rochas de formatos e sons inusitados que até hoje inspiram artesãos da região. Agora te levamos para conhecer mais um sério candidato ao Geoparque Brasileiro, a região do Seridó, localizada no sertão do país. Lá encontramos 5 mil quilômetros quadrados de pura história geológica, desde os tempos do Homem das Cavernas e trilhas que revelam uma paisagem única. O clima seco, o resultado do sol forte e da pouca umidade, tem como resultado a Caatinga, uma vegetação única no Brasil. E é justamente nesta paisagem que se esconde um verdadeiro laboratório de pesquisas. Estamos no Seridó, uma região localizada no sertão do Brasil, uma área que engloba 54 municípios espalhados por dois estados, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. E a região do Seridó é uma região ímpar no Brasil, porque o patrimônio geológico aqui é bastante diversificado. Nós temos desde rochas com mais de 500 milhões de anos, até rochas com 100, 50 a 30 milhões de anos. São mais de 5 mil quilômetros quadrados de pura história. Nos sítios paleontológicos e arqueológicos da região, estão enterrados fósseis de animais ou objetos, vestígios dos primeiros seres humanos e de animais pré-históricos. Aqui é onde nós temos achados indígenas, ferramentas indígenas, fósseis de animais pré-históricos, como tartaruga gigante, preguiça gigante, pigre dentro de sabre, além das pinturas rupestres, que foram deixadas aqui pelos índios cariris. Isso, em média, datado de 5 mil a 9 mil e 400 anos antes do presente. Ela é da cultura agreste, e eles pintavam com o próprio dedo. Eles pegavam uma pedrinha rica em óxido de ferro, trituravam com o vegetal e o sangue do animal, e daí eles obtiam essa tinta, que era chamada de vermelha ocre. Então, a partir daí, eles pintavam. Não sabemos o significado desses desenhos, mas para eles tem um significado, assim como a escrita, tem para nós hoje um significado e serve como meio de comunicação. Não é à toa que o Serviço Geológico do Brasil, órgão do governo federal, quer transformar a região em um geoparque. Eles encontraram aqui mais de 25 sítios arqueológicos. O que é que viria a ser um geoparque, o próprio Geoparque Ceridon? É um local onde nós hoje podemos trabalhar uma nova forma de desenvolvimento socioeconômico dentro dessa região do estado do Rio Grande do Norte. É uma nova forma de gestão territorial, onde a gente passa do conhecimento geológico aos demais conhecimentos, seja ele biológico, turístico, cultural e histórico. Em Currais Novos, a 180 quilômetros da capital natal, e localizada na parte potiguá do Ceridó, encontramos formas de relevo bem variadas. Essa formação rochosa, em particular, parece ter sido construída pedra a pedra. Mas, na realidade, trata-se de uma única rocha, talhada pelo tempo. Chegamos ao sítio arqueológico do Totoró. No leito do açude, que tem o mesmo nome, encontramos pedras que lembram um caju com castanha, ou o que a imaginação permitir. Uma das formações rochosas que se destaca aqui no sítio arqueológico do Totoró é a Pedra do Sino. Rayane, conta a história da Pedra do Sino para a gente. A história da Pedra do Sino é bem interessante. Não por sua formação rochosa, mas por emitir um som semelhante ao badalá de um sino. E essa pedra servia como meio de comunicação entre os índios, que eram os índios cariris, que habitaram aqui antes da colonização. Então, cada batida tinha seu próprio significado entre eles. Cada batida, com cada entonação, servia como comunicação. E cada local da Pedra é um som diferente? Cada local da Pedra é um som diferente. Pois vamos ver. Quando foi fundada, a cidade tinha no gado bovino a principal fonte de renda, até que descobriram o valor das pedras. A partir da década de 40, a mineração fez de Currais Novos um dos maiores exportadores de xelita do Hemisfério Sul e depois do mundo. Aqui é o berço de Currais Novos. Então, foi aqui que começou tudo, até chegar a Currais Novos, que nós conhecemos hoje, pela cultura que, posterior, na década de 40, veio a xelita. E hoje, ela vive do comércio. Então, ela passou por todo esse processo, os três ciclos. Da Pedra da Xelita, sai o tuguistênio, metal usado nas placas dos computadores, lâmpadas incandescentes, máquinas de raio-x e até baterias. Numa das mais antigas mineradoras da região, encontramos quase 60 quilômetros de galerias, divididas em seis níveis embaixo da terra. No Museu da Mineração, vemos de perto minerais como quartzo, água marinha e, claro, a xelita, branca, cinza e preta. Só que ele, a olho nu, ele tem uma tonalidade. Só que, para realmente encontrar dentro do subsolo, é necessário ter um equipamento. Esse equipamento recebe o nome de Mineralight, uma luzinha americana, que emite ráxido ultravioleta. E a xelita, ela tem duas características. Uma dela é a densidade. E a outra é a fluorescência. Quando acende uma luz com os ráxidos ultravioleta, próximo à xelita, ela consegue refletir. A xelita é toda essa parte branca que existe aqui nesse monstruário. Todos esses pontinhos brancos são xelita. Exatamente. A gente quer que as pessoas entendam por que aquela paisagem existe. Entendendo que ela existe, aí sim, você só vai proteger aquilo que você conhece. Então, se você sabe o que significa aquela paisagem, você vai começar a protegê-la, né? E protegendo, você vai poder permitir utilizá-la de forma sustentável. É aí que entra o conceito de geoturismo, que é onde você pode usar de forma turística esse patrimônio geológico. Ainda na região do Siridó, em meio à vegetação da Caatinga, visitamos os cânions de Apertados, onde foram encontrados fósseis de espécies pré-históricas e rochas com formas inusitadas. A região se desenvolveu com a mineração, mas o homem do Siridó sempre foi um típico sertanejo, homem que precisa encontrar formas de sobreviver no clima quente e seco do sertão. Mas basta um pouquinho de chuva para o verde reaparecer e trazer com ele a esperança. A 10 quilômetros de Currais Novos, chegamos ao Quínio dos Apertados. Aqui, a Caatinga se mistura com as rochas que formam os paredões em forma de penhasco. O Quínio é considerado uma das 10 maravilhas do Rio Grande do Norte. A paisagem, enriquecida pela Caatinga, se formou com a força das águas durante milhares de anos. Assim, nasceu o rio Picuí, formado pela abertura no relevo onde a água passa na época das chuvas. A caminhada continua, mas agora em direção à Serra Verde, a pouco mais de 10 quilômetros da localidade de Serro Corá. Aqui, quem nos recebe é o guia Rony Von, um apaixonado pela natureza. E esse meu gostar pela natureza foi devido a meu pai. Meu pai sempre gosta muito de andar na natureza. E sempre que ele ia, ele me levava. Então, eu fui também gostando dessa parte de natureza, de meio ambiente. E a partir daí, comecei a conhecer vários locais. A Serra Verde é mais um geossítio da região. Lugar de importância geológica, turística e cultural. Aqui, as formações rochosas, esculpidas pela ação do vento, criam formas inusitadas. Esta ganhou o apelido de pedra do nariz. Esta outra lembra um grande tubarão de boca aberta. Dá até para assustar! Nosso guia nos leva para a casa de pedra. A formação rochosa é um dos principais atrativos turísticos do local. Não é uma casa convencional, mas é uma casa de pedras graníticas, devido a ter esse formato em ação do tempo. As geoformas encontradas aqui nos mostram como a natureza é criativa. O tanque azul é outra atração da Serra Verde, uma espécie de piscina natural que, na seca, tem a função de matar a sede dos animais. Aqui foram encontrados fósseis de espécies pré-históricas. Para conservar e difundir toda essa diversidade geológica e biológica encontrada na Serra Verde, nosso guia e guardião do local sonha em ver o geoparque virar uma realidade. Que Serra Corá venha a ser um dos maiores potenciais turísticos do Estado. Através do geoparque, com os investimentos que estão sendo feitos. Só precisa do apoio do público. Saímos da Serra Verde, em Serra Corá, para Acari, a cerca de 70 quilômetros. Ainda no ambiente urbano, encontramos o Cruzeiro de Acari, uma rocha que tem mais de 500 milhões de anos e um importante registro de uma época em que o mundo não era como o que conhecemos hoje. O tempo de formação dessa rocha, nós tínhamos os continentes hoje separados, unificados, num grande continente chamado Pangeia. Só que nesses 580 milhões de anos até hoje, a ação do tempo, o que a gente chama de temperismo, a ação da chuva, do vento, permitiu que todo esse material que existia sobre essa rocha fosse erodido e fizesse com que ela florasse, ela estivesse agora na superfície, permitindo com que nós, geólogos, pudéssemos estudá-la e apresentar isso à sociedade. E um fator importante desse geocítio é a preocupação em protegê-lo. Em Acari, nossa próxima parada é no Açú de Gargalheiras, um dos pontos turísticos mais visitados da região. Aqui no próprio Açú de Gargalheiras, você tem um aspecto histórico-cultural, que é uma represa, que barra um curso d'água, onde essa represa, construída há mais de 50 anos, que serve para a população, foi feita em cima de um destaque geológico, que é uma grande zona de fraturas em rocha, sob a forma de um gargalo, por isso que o nome é Gargalheiras, e prende essa água e permite com que você tenha essa massa d'água. O Açú de foi construído na década de 40 e tem capacidade de acumulação de água de até 40 milhões de metros cúbicos. Mas não é só a beleza e a grandiosidade que fazem dele um dos pontos mais importantes do Seridó. E além do próprio Açú de Gargalheiras, o Seridó tem inúmeros sítios arqueológicos, minas sendo trabalhadas de forma turística, e todo esse tipo de material hoje permite com que não só o turista, mas como os alunos consiga aprender mais sobre as geossciências. E uma das intenções, um dos pilares do Geoparque é divulgar o patrimônio geológico para a sociedade. Agora uma expedição pelo Chique-Chique, um dos mais importantes sítios arqueológicos do Seridó. Em meio à paisagem árida e castelos, encontramos vestígios da arte rupestre, que até hoje inspiram os artesãos da região. Um castelo medieval surge na paisagem, mas isso é só o começo. Chique-Chique, em Carnaúba dos Dantas, é um dos mais importantes sítios arqueológicos da região. O caminho vem pontilhado por fragmentos de mica, mineral que se quebra facilmente e reflete o forte sol nordestino. O percurso é de quase um quilômetro. O trecho foi equipado com degraus de pedra para facilitar o acesso e preservar o local. Aqui no sítio arqueológico do Chique-Chique, a caminhada é numa subida. E o tempo está quente, não tem uma nuvem no céu, está seco o ar. Tomara que eu consiga. Com o clima seco, fazer trilhas sem água foi quase insuportável. Mas chegar aqui em cima e ver essa paisagem faz tudo valer a pena. O guia Carlinhos nos conta que o local era estratégico para o homem pré-histórico. Ter uma visão ampla da região em local protegido era fundamental na competição de recursos e espaços pela sobrevivência. Essa formação rochosa é um quartizito. Na realidade, a tinta que foi utilizada para fazer essas pinturas é um óxido de ferro, também chamado de limonita, mas conhecido popularmente como Tauá. Aqui também era um ponto estratégico de autodefesa. Então eles não vinham aqui simplesmente para morar. Na realidade, eles moravam nos arredores. E como eu disse a você, uma das quatro temáticas da tradição nordeste é a questão da cena de luta. Então eles lutavam por um espaço. E daqui tinha toda uma visão panorâmica do que acontecia lá embaixo. Na descida da trilha, conhecemos Gilson, empresário que sempre leva turistas para passeios que misturam aventura e conhecimento. As pessoas estão interessadas em fazer uma viagem onde elas façam uma viagem mais aprofundada, onde elas conheçam aspectos culturais, históricos, geográficos, dos locais visitados, onde elas interagem com as populações locais. E onde essas populações locais também se beneficiem da atividade turística. Isso que a gente chama de turismo de base local. Depois da caminhada, um refúgio do sol na casa de Seudeca e Dona Maria. Eles moram num sítio arqueológico e como bons nordestinos gostam de receber todos os turistas que passam por aqui. Eu adoro porque está no meio, quase da família, né? Cheio de amigos, conhecidos. Eu adoro demais. Vem muita gente boa aqui. Eu fico até triste no dia que não vem, gente. Nós estamos tão acostumados, né? É que a gente já fica até achando rindo no dia que visita. No Ceridó, o valor da região está principalmente nas pessoas que vivem aqui. A cultura do local é um dos aspectos fundamentais para a constituição do geoparque. E aqui, um dos fortes traços culturais é a arte. O sertão fez brotar muitos artistas, uns anônimos e outros com trabalhos conhecidos até fora do país, como o mestre Ambrósio. O meu estilo é popular mesmo. Agora, eu recebo encomendas de barroco clássico e a gente faz. Uma das referências do artesanato na região. Ambrósio faz imagem de santo de estilo barroco usando madeira e talha. Dessa arte sacra eu comecei só o que era mais popular e fui tentando, fui tendo curiosidades sobre pinturas, como se faziam antigamentos, como funcionava um ateliê uns mil e setecentos e tantos, para pegar aquelas técnicas que foi o álcool. A arte aqui acontece dentro e fora dos ateliês. É no meio do mato, no sertão, que Dimas faz suas esculturas. As rochas da região são a matéria prima desse homem simples, um artesão do Ceridó. Essa pedra é muito dura, é pedra de granito, é pedra rocha isso aqui. Aí tem a pedra calcária, que é bem molinha, tem a pedra sabão, muito boa, até com a colher você corta ela assim. Mas eu não, meu trabalho é isso aqui, que eu aprendi nisso aqui, né? É suave isso aqui, mas eu pelo menos já aprendi a fazer. É mais difícil, mais demorado. Dimas começou a fazer esculturas para se distrair, mas sabia que aquele trabalho traria um futuro diferente. Hoje, suas peças estão espalhadas pelo país. Tem peça demais espalhada por aí afora, São Paulo e Brasília, tem aí em Recife, tem um bocado, Natal tem muitas, João Pessoa, Fortaleza, aqui na região tem muitos cantos aí. As riquezas da região também viram arte na mão de Inácio. Artesão há mais de 30 anos, ele trabalha com mármore onyx, pedra encontrada unicamente no Ceridó. Em seu ateliê são produzidas cerca de 2 mil peças por mês. São oratórios, relógios, quadros e sinos. Nosso último destino, o mirante da Serra do Boqueirão. De cima, vemos as montanhas ao redor do açude que levam o mesmo nome. O brasileiro está redescobrindo isso aqui. Está começando a valorizar o próprio país. Então, isso aqui, nós temos um tesouro. E nossa aventura termina ao som dos artistas locais com um inesquecível pôr do sol. O Good News de hoje fica por aqui. Mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br barra goodnews. Eu te espero no próximo programa. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto